E eu vou começar ouvindo a opinião a respeito desse caso, a análise de Ana Beatriz Risch, que já começa a rir antes, antes mesmo de se apresentar. Minha amiga Ana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a nossa audiência, a nossa bancada. São muitos os desdobramentos, tá? Pois é, você veio assim com uma pergunta que a gente pode passar o programa inteiro respondendo. É o assunto do momento, você colocou bem, e a gente precisa pegar essa decisão e tentar destrinchá-la para entender quais são as questões mais controvertidas a respeito dela. Então, vamos nos lembrar que o ex foi bloqueado por conta de reiterados descumprimentos de decisões judiciais pela plataforma. Então, não é que um dia decidiu-se do nada que a rede social sairia do ar. houve descumprimentos reiterados de decisões, houve aplicação de multas, teve uma questão que é muito importante, que é a falta de um representante legal da empresa no Brasil, e isso é uma exigência que a nossa legislação tem, para que se chegasse a esse ponto. Chegamos. E aí, qual é a grande dificuldade? Primeiro, é que a gente não pode tratar a plataforma, a rede social, como se fosse uma empresa qualquer. Por quê? Porque ela presta um serviço para a sociedade. Não deixa de haver um interesse público gigantesco. A gente falou sobre isso algumas vezes aqui na Jovem Pan, porque é uma rede social que muitas pessoas têm o seu ganha-pão a partir dela. Não só usam para lazer, mas também usam para suas atividades profissionais. Pode reparar que a sua suspensão no país, ela traz um impacto que é gigantesco para a coletividade como um todo. E aí, quando o ministro Nunes Marques fala em sensibilidade, eu acredito que seja exatamente por esse motivo. Porque nós temos aqui uma questão que não tem como ser dissecada de forma individual, porque ela engloba muitas questões. E este interesse público me parece ser o cerne da questão. Por quê? Eu estou repetindo muito a palavra questão, mas é porque são muitas mesmo. É essa importância que essa rede social tem para a nossa sociedade, para as pessoas, para o dia a dia, para o exercício de diversas atividades. Então, suspendê-la, qual a consequência para a empresa como um todo? E qual a consequência para a sociedade? Eu acho que a gente tem aqui que pensar no equilíbrio da sanção e do prejuízo social. E talvez seja essa a dificuldade que o STF esteja enfrentando. Encontrar esse equilíbrio para não prejudicar mais a sociedade do que a empresa em si. Vou fazer mais uma para você, Ana. E aí eu vou passar para as meninas para que elas também comentem sobre esses dois vieses que eu vou levantar aqui. Qual é, então, o recurso? Eu ouvi e concordo com você a respeito dessa questão do interesse público. Mas qual que é o recurso que a justiça brasileira tem de fazer cumprir ordens judiciais, pagamento de multas que se aproximam de 20 milhões de reais, a nomeação, a indicação de um representante da empresa aqui no Brasil. Qual outro recurso que a justiça tem de se fazer cumprir a lei que não seja a suspensão? Não, mas é exatamente esse o ponto. Se a gente tivesse uma resposta para essa pergunta, se o STF tivesse uma resposta para essa pergunta, muito provavelmente não se teria chegado ao ponto de suspender a rede como um todo. Eu não acho que, assim, alguém faça isso por alguma vontade particular. Não, é realmente... Tem lá no Marco Civil da Internet, tem uma série de sanções e a última delas é a suspensão das atividades da plataforma. Tentou-se de tudo. E, assim, aí tem uma questão também de combater a justiça brasileira e o Estado brasileiro de falar eu não vou cumprir, eu não vou cumprir, eu não vou cumprir. Então, o STF como um todo, ele acaba sendo refém. Ele não tem o que fazer a não ser tirar essa plataforma do Brasil. Porque, na verdade, quem está descumprindo as regras que o Estado brasileiro determina e devem ser cumpridas por qualquer um que queira exercer atividades aqui no Brasil é a plataforma. O problema é, isso prejudica a sociedade como um todo. E essa queda de braço tem como principal prejudicada o próprio Brasil. Luana Tavares, conosco também, especialista em políticas públicas. Boa tarde, Luana. Já não vou nem te perguntar nada que eu sei que você está com o seu comentário na ponta da língua. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, as colegas aqui da mesa hoje. Esse é um tema que está no debate, nas mesas de discussão, em todas as casas, inclusive, porque afeta a vida de todos nós, aqueles que usam o X para trocar informações no dia a dia, mas também, principalmente, aqueles que usam de forma a amparar os seus negócios, a amparar ali a sua atividade comercial. Realmente, a gente tem, eu concordo com a Ana em relação ao impacto que isso traz para a sociedade e queria lembrar um ponto aqui que a fala dela me fez refletir, que é, nós estamos num momento de eleição. Eleição Municipal. Essa plataforma também é uma plataforma muito importante para a informação, para a troca de informações em relação às propostas, aos candidatos, a, enfim, reflexões que são feitas durante o período eleitoral. Porém, as consequências, obviamente, de uma sanção como essa, elas vão afetar também os cidadãos e, principalmente, aqueles candidatos que estavam já planejando a utilização dessa plataforma como uma forma de propagar as suas ideias. Se readequar isso no meio de uma campanha, a gente sabe que é muito complexo. Então, tem uma extensão, como a Ana trouxe aqui, só complementando com essa questão da eleição, enorme na sociedade. Agora, esse ponto sobre a postura do Elon Musk, a postura do X em relação às tentativas judiciais, ilegais do país de colocar ali as nossas regras, também tem que ser levado em consideração. Realmente, é um grande impasse. Quando a gente toma uma medida como essa, que é a medida mais dura, que é a suspensão, a gente está sujeito a todos esses reflexos, a todas essas manifestações. E agora, fica realmente uma indefinição em relação a qual vai ser a postura da plataforma. Eu me pergunto, seria muito difícil você indicar um responsável aqui? Seria muito difícil você responder a essas questões que estão sendo colocadas e que, se são comprovadas, estão sendo colocadas pela justiça, devem ser respeitadas? Qual é o medo? Qual é o problema da gente respeitar as políticas do nosso país? Quando em outros países, não só no Brasil, a gente já falou várias vezes isso aqui no Linha de Frente, não é só o Brasil que exige isso. A gente tem aqui diversos outros problemas e eu sou completamente sensível às causas que fazem as pessoas ficarem muito perplexas em relação à postura que tem se tomado, de ser uma postura dura, mas eu acho que é importante aqui nosso papel também colocar essa ponderação. Outros países também têm regras duras que estão sendo seguidas e os que não estão sendo respeitados, os países que não estão sendo respeitados, também estão tendo sanções assim duras em relação às plataformas. Então, nesse momento, é um momento de muita tensão. Como eu falei, a eleição traz um pouco mais essa sensibilidade, tanto para o eleitor, mas principalmente para o meio político, porque utiliza da plataforma, planeja ali a forma de colocar o conteúdo na rua e a gente vai ter aí cenas dos próximos capítulos que, sem dúvida, vão gerar para a gente a colocação desse pêndulo. Para que lado ele vai? Para um respeito à legislação local ou para a predominância das plataformas que dominam realmente, como a gente sabe, milhões de pessoas ali e também monetariamente muitos países? Lu, eu vou fazer só um comentário, não é um contraponto, é um complemento ao que você está falando, no seguinte sentido. Nós temos regras e nós temos recursos e mecanismos legais para questionar eventual decisão judicial. Esse é um ponto muito importante, porque ninguém no Brasil, e eu imagino que em qualquer país do mundo, tem a legitimidade de falar assim, não vou cumprir uma decisão judicial porque eu acho ela injusta. Existe um caminho e aí a gente esbarra no que talvez seja um dos principais problemas que o Brasil enfrenta hoje, que é a insegurança jurídica. Hoje, infelizmente, e eu digo isso com dor no coração porque eu sou advogada, existe uma desconfiança enorme na justiça, na aplicação das nossas leis. E num país polarizado como está o nosso, em ano de eleição, que isso fica ainda mais aflorado dentro de nós, toda e qualquer decisão, ainda que tenha uma racionalidade, que tenha uma justificativa, acaba sendo utilizada dentro de uma narrativa que não tem a ver com questões jurídicas para você puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Então, a gente tem uma questão aqui, que é essa da insegurança jurídica, que faz com que as pessoas achem que elas podem não cumprir decisões judiciais e que elas não serão punidas por isso. É uma total inversão de valores, porque, primeiro, a gente tem que ter uma justiça segura, a gente tem que ter uma justiça que aplique as leis de forma isonômica, igualitária. Essas palavras, qualquer aluno do primeiro semestre de Direito conhece bem, devem ser aplicadas igualmente para todos os cidadãos e devem ser cumpridas. Existem recursos. Não dá para você falar que você não vai cumprir e achar que isso vai ficar por aí. O STF, a Justiça Brasileira como um todo, tem que garantir a soberania nacional. Existem caminhos para se impugnar a esse tipo de decisão. E é isso que está faltando, observar e seguir as regras.